Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program no desafio dos 3.000 por cento deixa eu só ajeitar aqui né então eu tava quando eu tava editando aí o episódio passado eu vi lá que eu cortei toda a parte que eu fiz a fabricação do míssel eu explicar para vocês lá rapidinho como é que vai funcionar faltou uma torre aqui né tem que tomar cuidado com esse negócio de ficar pondo a quantidade exata de torre a reconstrução ainda não tá não tá feito eu vou aumentar então mais uma fiada de mais uma aqui não vai caber outra na frente né ou cabe cabe certinho outra na frente assim aí eu vou cortar aqui de novo e aqui vamos passar para cá aqui para cá e acabou os itens faltou só um pouquinho de esteira em construir aqui vou fazer mais esteiras caramba eu fiz tanto esteira na mão não deu ter que pegar ali atrás as barras de ferro que tem ali e eu já aproveito e explico aqui ó essa parte aqui tá eu tô trazendo para cá todos os materiais de uma outra vez ó então nessa esteira aqui vai chegar é chapas de ferro chapas de cobre e imã tá e vão cair aqui para dentro eles caindo aqui dentro já tem placa de circuito sendo fabricado aqui né estatores sendo fabricados aqui e motores sendo fabricados aqui certo tudo com entrada e saída para o mesmo local e aí assim que eles fabricar eles vão jogar de volta o item para cá e aí o do míssil já tá aqui pronto para puxar tudo e fabricar o míssil e jogar nessa esteira aqui tá aí o buffer vai ser aqui foi isso que eu fiz agora deixa eu pegar aqui um pouco de chapa pegar sem será que sem dá para fazer a quantidade de esteira que eu preciso 369 saber agora e joga para cá as chapas de volta vamos lá finalizar a parte aqui o combustível já tá ok eu vou ter que tomar cuidado só com o carvão né acho que não dá para conectar essa esteira aqui de volta quando tá no meio dele aqui ó nada daqui para cá daqui para cá e daqui para cá e para cá para retornar fazer o retorninho uma misteira esteira é muito custoso né no nesse jogo a construção dronezinho tem que ir lá do outro lado acho que a parte mais custosa do jogo em termos de construção são as esteiras que é um uma tarefa para cada o que é que eu não tô construindo aqui tá mais perto de mim o ignorar o que é uma tarefa para cada né para cada tilezinho aqui e eles deveriam depois tem pesquisa que eles carregam mais peças né mas eu acho que a esteira deveria funcionar de outra maneira eu acho que eles estão simplesmente ignorando a construção dessa esteira aqui tá vou quebrar aqui ó e quebrar aqui e desconstruir tudo de uma vez vamos ver acho que deu uma bugada aqui aí boa vamos fazer de novo não consigo plugar ali ó e tirar esse aqui daqui para cá e daqui para cá e aqui mais uma torre bom agora eu tenho algumas torres a mais né para segurar os ataques distribuir aqui eletricidade eu vou colocar mais antenas para ficar de backup mesmo que se quebrar uma antena e ela for a única que gera energia eu não quero arriscar de torres ficarem desligadas só porque eu não quis colocar antena então eu vou dar uma uma melhorada aqui aí acho que assim já me ajuda mais olha como tem bastante item já lá e eu trouxe os itens e eu posso fabricar na mão eu acho que eu vou pegar todos os itens que estão aqui dentro e eu mesmo vou fazer esses mísseis na mão e já vou colocar na esteira para girar ali eu vou pegar tudo isso aqui deixa eu pôr para queimar isso aqui aí dá para fazer 54 mísseis ó 5 minutos de fabricação né e aí o restante do material vai chegando aqui para ser feito de maneira automática aí o que eu faço o restante que sobrou de material eu jogo para cá de volta que é a unidade de combustível, rodelinha, cobre e ferro aí já vamos jogar para cá já é... a munição né, para voltar para o giro lá aquela que eu fabriquei na mão e os mísseis já vamos jogar para cá e aí já fica no esquema já vai ajudar a gente já tá, isso aqui é uma maneira de eu automatizar trazendo com uma esteira só para cá porque está muito longe da área de fabricação então se eu trouxer uma esteira para cada item eu estou lascado né, eu poderia fabricar lá atrás é... estatores e eu poderia não eu posso fazer isso ainda né, a qualquer momento eu posso puxar é... uma fábrica lá passando e jogar estatores e... e placas de circuito já no sistema que aí vai agilizar a minha fabricação de mísseis eu posso aumentar a minha fabricação de mísseis porque o único material que eu uso daqui é esse aqui, o restante do material que vem pela esteira eu posso trocar esses três aqui ó e já ir produzindo no meio do... mas depois eu mostro para vocês qual que é a minha ideia a respeito disso por enquanto eu preciso que os itens cheguem até aqui, pelo menos por enquanto tá, vamos esperar terminar esses mísseis bom, mísseis prontos, 92% jogo os mísseis aqui o que que falta? falta coragem é... esse carvão aqui pegar na mão, né, para já ligar ali as fábricas e... aqui é o seguinte, a gente vê como é que vai se comportar essa fabricação aqui dos... impressão de que eu esqueci alguma coisa lá atrás, né, que faltou aqui não, tá tudo certo, né, a esteira, tá, vai trazer, aí vai trazer cobre ok, eu preciso de um excedentezinho de cobre acho que eu vou colocar mais uma de cobre é, o cobre vai ter a... vai ter a prioridade o cobre vai ter a prioridade, tá as esteiras que entram aqui entram se não tiver espaço, né, passa a primeira linha reta e se não tiver espaço entra a perpendicular né, então, vamos lá volta lá vamos já conectar isso aqui na energia, distribuir o carvão e rezar tem mais carvão aqui? aqui, ó, tem mais energia disponível? não, pior que não tem mais nada de energia eu acho que não tem talvez energia o suficiente já não tinha, né, para a supernova acho que agora vai ter menos ainda mas vamos ligar constrói aí, enquanto eu vou lá na frente adiantar a entrega do carvão aí, ó carvão para todo mundo, certo é... quanto está a distância? peraí, faltou o ícara quase que eu esqueci ok apply ok qual que é a distância que está? já está aqui, já droga não vou nem ativar a supernova, senão vai dar muito ruim vou nem ativar destruir o quê? tá, destruiu quatro torres ao próximo vindo, ó quando chegar mais ou menos 100 metros eu ativo a supernova dessa vez e aí já vai bater outro ataque na sequência tem que tomar cuidado com essa supernova aí, beleza deixa eu puxar os que voam e toma ae, bomba é isso aí isso é uma supernova decente próximo ataque dá tempo de carregar e restaurar as construções só que eu acho que não dá tempo de soltar uma supernova, né não, não dá já está aqui, ó ok, ok ok e já está vindo mais um ai, meu Deus do céu está vindo mais um aqui do lado atira mãe, eu preciso mudar a pesquisa não tem jeito deixa eu entrar aqui na pesquisa isso aqui peraí, peraí é pausa, pausa cancela isso aqui preciso mudar a pesquisa já era pra ter feito isso ó aqui, ó isso foi um vacilo era pra ter feito essas duas pesquisas seguidas não, essa não essa aqui, ó primeiro essa depois essa por enquanto são as mais importantes ok vamos chegou o míssel não vi míssel chegando aqui deixa eu produzir mais um pouquinho as fábricas e a gente desliga tudo quando estiver próximo do tempo ali deixa eu ver se está fazendo os mísseis ah, tá ó, temos um problema aqui, ó não dá tempo de entrar todos os materiais tem que puxar mais um pouco pra cá e botar mais sorter aqui, ó assim agora a esteira fica incessante só não está vindo cobre pra cá, né dá dá tempo de ir lá na base, será? 50 por... não, não dá tempo de voltar depois munição está vindo legal aqui eu queria ver o que aconteceu lá na esteira do cobre se travou ah, eu não coloquei essa receita não dá pra mudar daqui tá vou fazer o seguinte corta aqui vai queimar o restante que tem pra queimar de carvão 69% e corta aqui pronto, vai queimar o restante do carvão e vai parar toda a fábrica tá não pus receita, mano ô, zerro ela mesmo deixa eu pegar o que der pra pegar com a mão aqui quase nada nada, na verdade aqui tem alguma coisa nada também caramba, as esteiras estão vazias e aqui eu não pus a receita aí não, né Marcelo aí você trollou hard sai alguma coisa no mercadinho mano, por que não sai nada no mercadinho por que você tá cheio aqui ai, não tá putz, não ligou a energia oita pomba, viu por isso que não saiu nada aqui pra trás já era pra ter umas torres já feitas vou precisar fazer torre na mão tem esteira aí pra nós me dê sorter tem 33 me dê baú eu tenho bastante o resto me dê também isso aqui fábrica eu tenho só 4 me dê todas vamos lá vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora me dá um pouco dessas chapas e vamos ver quantas quebraram quebrou uma de míssil e 13 só consigo fazer uma por que? o que eu não tenho não tenho rodela lá ele aqui ó toma e agora eu não tenho cobre aí 6 agora eu não tenho ferro acabou o ferro esse cobre talvez eu vou levar tá sobrando aqui né então vamos levar esse monte de carvão aí não sobrou nada de ferro parece que até ficou desligado né tá agora vai ter produção de cobre lá atrás entupiu aqui vamos pegar tudo na mão só segurar o ponto aqui ó sai voando não tem mais lugar pra boita hein eu consigo fabricar aqui mais 5 dessa tô cheio de rodela na mão mais 2 então é atrasada lá né porque não tinha vazão suficiente e mais 4 com isso deve ser o suficiente eu vou limpar aqui logo na mão tá como é que tá meu combustível tô queimando carvão nossa quanta rodela eu posso entregar aqui manualmente pronto pra acelerar o meu processo deixa eu botar pra queimar esse combustível aqui que ele é mais mais eficiente eu já posso conectar de volta né boa e vamos reconstruir o que quebrou se a super nova sair bem encaixadinha é coisa linda eu não perdi tantas torres assim não é que quebrou antenas eu acho aí ó quebrou antenas só deixar marcado aqui o que quebrou construindo ainda tem mais tem um monte de item aqui opa aí agora sim tem mais que quebrou mais uma aqui mais uma aqui poste energizou eu preciso de mais energia não tá sendo suficiente deixa eu ver se fabricou alguma antena lá de de energia eólica e deixa eu pegar um pouco de unidade de combustível aqui pra ser mais eficiente essa queima do ícaro tá muito lerda aí tá bom isso aqui o certo mesmo é eu colocar pra fora aqui né deixa eu queimando uma unidade de combustível depois queima alguma outra coisa vou dar uma verificada lá se saiu alguma torre eólica saiu algumas saiu 41 pô algumas jogar fora isso aqui e pegar isso aqui vou lá instalar essas 41 agora puxar pra cá pra trás agora enquanto isso deixa o meca recarregando eu ainda não posso fazer o negócio lá de recarregar o meca opa não posso puxar pra cá não Marcelo só vai ligar a fábrica aqui tá bom ali pega em cima do da divisão de paralelos coisa que dá erro 17 onde eu posso colocar aqui mesmo assim dá erro já vai dar uma energiazinha legal viu a gente já começa a brincar de turbina de vento já vai passar de 20 aqui tem mais uma pronto beleza beleza eu acho que tem chapa de rodela demais nessa esteira aqui vou tirar uma de rodela quanto deu de energia 20 mega exatamente nunca mais aí agora acho que já dá pra brincar já de super nova ainda vou ganhar 10% de tiro deixa eu ligar a fábrica de novo acho que eu tenho um míssil suficiente né dá pra fazer algum na mão acho que não dá pra fazer 10 tem bastante chapa de ferro aqui tá mas vamos lá ganhei mais 6 torres eu vou guardar pra caso quebrar alguma carvão tá de boa vou colocar isso aqui pra trás que aí não queima à toa né a gente só inverte o combustível aqui ó dá pra fazer isso aqui inverter tá vamos chamar mais 4 ataques primeira coisa é ligar as turbinas assim e depois carregar carvão aqui vai meu filho carrega ok um pouco de míssil aqui dá pra colocar aqui na mão pronto vamos lá vamos tentar focar na super nova correta aqui deixar aberto vamos lá 95 o certo era eles trocar esses grupos aqui pelo grupo numérico aqui no no teclado né ó 200 metros vou deixar a super nova aberta 100 metros ativa é 100 metros ainda parece perigoso é que 150 também não parece muito legal não deixa eu reparar as torres que quebraram 3 mas foi mas foi de boa foi de boa pegar todos os itens aqui próximo ataque 150 100 metros de novo ativei ok ó ó metade não 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 saiu a super nova tá vendo depende da maneira como vem depende da maneira como vem não deu certo a esteira deu tô vendo a esteira chegando ali com todos os materiais que eu preciso 91 92 92 putz vai vir junto esses dois ataques ai dependendo de onde vir vamos lá ó 100 metros já já ativa e é o outro 200 metros aí não tem como ativar duas vezes vai ter que ser um só porque quando acabar a super nova já vai estar vindo o outro ai chamou as navizinhas não 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 droga eu não posso carregar a super nova vou ter que aceitar aqui perder várias unidades deixa eu já desconectar aqui o carvão e desconectar ali putz perdi um monte de unidade deu atiçou ali a a raiva desliga tudo deixa queimar o resto do carvão chegou a produzir por que que não está produzindo placa de circuito oh oh eu coloquei os dois puxando na placa de circuito aí não né Marcelo pô eu consigo fabricar o sorter 2 na mão consigo fabricar quanto tempo está demorando cada um vou dar upgrade aqui nesses sorters todos aqui e lá no do carvão também aí por enquanto está bom é o que que eu fiz de errado aqui é um pra puxar pra dentro da fábrica e outro pra retornar por algum motivo estavam os dois pro mesmo lado olha lá não tem nada de placa de circuito aqui motor deixa eu ver acho que eu fiz a mesma coisa aqui é fiz a mesma coisa aí não pô um pra puxar o item e um pra devolver o item aqui eu acho que está certo né é só não puxou placa de circuito que eu não tinha esse aqui está correto um pra puxar o item e um pra devolver o item beleza é não está tão beleza assim né mas tudo bem a esteira veio certinha as coisas que precisavam entrar aqui entraram aí ó tudo que eu preciso está aqui dentro só não produziu o míssel porque estava errada a configuração dos sorters aí eu preciso repor agora 21 torres tem que fazer na mão não tem jeito pegar todas as chapas de ferro que tiver disponível aqui e dar essas daqui talvez eu tenha torre lá já vou até dar uma olhada lá uma pelo menos tem que ter aqui ó buildings 23 e põe pra queimar esse aqui aí vamos lá dar uma olhada no mercadinho o que aconteceu bom pelo menos terminou a pesquisa do dano né sabe qual pesquisa eu deveria fazer agora a do escudo essa está daqui aqui ó energy shield 100 mega joules de defesa vou colocar na sequência terminando isso eu posso voltar para o que eu estava fazendo land reclamation esse aqui não toda a parte do petróleo então líquido este e este e aí finaliza com a vermelha aí agora a sequência está boa vamos lá dar uma olhada aqui o que aconteceu aqui atrás aqui está tudo certo a esteira parou nessa parte dois quatro seis certinho para encher uma esteira que tem aqui dentro ok ciência vou ver se fabricou torre não fabricou torre o que faltou para fabricar a torre faltou engrenagem porque não chegou ferro suficiente eu acho tá bom splitter tem dois splitter laboratório de ciência e mais um de energia ok mineradora vou pegar também mais três não isso aqui pode deixar o resto está de boa quantas esteiras eu tenho duzentas tá vou limitar para duas esteiras só ficar com 600 esteiras no buffer e está fabricando ainda essa bagaça vamos dar uns upgrade aqui aqui e aqui para o ferro chegar mais rápido lá o restante está de boa eu acho vou fazer uma do cobre aqui só para acelerar e a entrada do material aqui também pronto vai ter que dar upgrade lá nas do petróleo do petróleo não da do carvão aqui está certo toquei esse carvão aqui terminou não ainda tem torre ainda fazendo pegar mais um pouco de itens aqui na mão quase nada mas o cobre é bom dá o cobre placa de silício tem que recuperar tudo lá e deixar a pesquisa atorar não tem jeito só se evolui pesquisando foi todas tem três ainda tem coisa para pegar aqui dentro dos já aticei uma raiva ali sem querer está perigoso está muito perto pronto o que mais que eu consigo fabricar aqui na mão mais duas torres e mísseis mais dois mísseis e o resto seria munição o que ficou aqui dentro de item está bom está bom deixa eu dar o upgrade aqui que eu falei que ia dar nos sorters aqui para cá pelo menos esses da entrada aqui dois três quatro cinco não tem mais dá para fazer? vou fazer 27 já dei upgrade logo em todos vai upgrade em área pronto aqui isso resolve meu problema só que a esteira não vai dar conta é que eu posso resolver isso eu posso dividir essa esteira quebra aqui inverte ela para cá e aí agora esse carvão sai por aqui também daqui para cá daqui para cá melhorou tá bom puxa aqui agora vamos reparar as torres que eu já ia chamar o ataque sem pôr as torres lá de volta a merda que isso aqui ia dar acho que eu vou pegar aquele carvão que está lá atrás e vou trazer para esse buffer aqui esse carvão aqui puxa tudo para a mão puxa tudo para a mão peguei carvão demais eu solto no baú de cima do outro solto nesse baú de cima aqui sem problema pronto agora dessa forma joguei no chão não deu tempo perdi tudo droga só não posso colocar mais geradores aqui para baixo cabe um aqui cabe vou construir as torres e esperar o próximo ataque ligar e esperar o próximo ataque vamos lá vamos ligar aqui o rate está bom está vendo a entrada do sushi está ótimo esse rate aqui está ótimo vamos ligar aqui beleza ligou tudo de uma vez aqui rapidão ah joguei para lá o negócio errado agora já foi parece que deu bom aqui está sobrando ali um pouco vai chegar lá no final não sei mas não vou arriscar tá bom sobrou ainda algumas torres comigo né 93% vamos lá vamos para os bursts primeiro ataque venha é que dependendo de como vem o ataque 100 metros pode ser muito aí boa aí eu gostei pô com mais 10% de dano acho que eu nem perdi torre perdi uma perdi duas 99% esse vai dar certinho a supernova com ele chegando ó vem toma suspeita pô deixa a pesquisa rolar deixa a pesquisa rolar enquanto eu conseguir manter essa quantidade de torres aqui vou manter os ataques não tá dando conta munição hein tá mas esses dois ataques eu vou mexer na munição tá pouco tá pouco tá pouco pesquisa rolando e aí vai aumentar a força dos mísseis 87 88 89 quem vai ser o próximo é esse aqui é esse aqui mesmo ó então assim que bater 100% eu tenho que ativar a supernova porque tá muito perto 37 98 99 ativei ó ativei cedo demais ainda chegou a dar um tiro mas ativei cedo demais aí chamou as navizinhas não 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 chamou as tranqueirinha que protegem lá em cima 83% acabou os itens pra reparar as torres vamos lá tá vindo mais um eu acho que dá pra cortar aqui e aqui já eu acho que vai ter energia o suficiente né ou não o próximo já vai ficar em 100% já aí terminou a pesquisa do míssel ó tá vindo o míssel ok 200 metros de distância agora dá pra cortar corta aqui corta aqui o outro vai ficar em cima cento e pouco supernova vou tacar os míssel lá em cima aí ó é disso que eu tô falando pra acabar a energia bem na hora cortar o carvão e corta aqui pra parar corta aqui pra parar aí pronto cortou 92% ai perdi quantas perdi 12 torres e 3 de míssel mas começou a fabricar míssel agora devagar mas começou quase deu tempo de terminar outra pesquisa munição tá saindo ainda vamos ver como é que ficou aqui embaixo tem rodela tem chapa e tem então tá sobrando tá sobrando item tá sobrando item pra fabricação como é que a gente pode resolver isso pra aumentar o rate de fabricação de mísseis a gente pode colocar mais 3 fábricas aqui ó uma duas três uma vai ser essa essa daqui não adianta eu colocar uma não vai adiantar colocar porque uma das fábricas eu preciso do eu preciso do estator pronto que é essa aqui ó então é só duas mesmo encaixa aqui ó aí uma delas é placa de circuito e a outra é estator falta no cobre não né não tem cobre 53% vamos ver o que fez lá no mercadinho vamos ver aqui quanto ficou agora deu bastante cobre ó ferro realmente acho que talvez a entrada do ferro esteja um pouco lenta lá ele aqui ó pronto isso aqui vai jogar de uma vez lá pra dentro 94% esteira praticamente encheu mais 7 de vento e ó saiu saiu uma se não melhorar a esteira é bem difícil realmente tá quanto melhorar a esteira a última fase do mercadinho fica devendo 95% eu preciso fabrica eita esqueci de tirar a roupa do ícaro ok bom vou fazer o seguinte finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio eu vou fabricar na mão aqui o que eu preciso fabricar pra segurar mais ataques porque agora não tem jeito a gente precisa ir fabricando até chegar no acho que faltou uma coisa ali Marcelo faltou aplicar aí pronto até chegar na matriz vermelha não tem o que fazer tem que passar por isso aqui até chegar na matriz vermelha 95.7 eu acho que eu não coloquei aqui é claro que eu não coloquei puxa aqui puxa aqui pode puxar qualquer coisa e devolve pra cá que já entra de novo nesse sistema aqui aí eu acelero a produção agora sim finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau